E o Bolsa Família nasceu para enfrentar um dos desafios da sociedade brasileira, combater a fome e a miséria. O programa do governo federal concede todo mês benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas. A reportagem especial é de Carla Vatier. Depois que eu comecei a receber o Bolsa Família, mudou muito, porque antes eu passava muita coisa, porque às vezes eu não tinha como trabalhar, aquela coisa toda. E hoje não, com o Bolsa Família mudou muitas coisas, na minha família, dentro da minha casa, até mesmo o bem-estar nosso, mudou bastante. E Vanessa tem 35 anos e 6 filhos. Quando os mais velhos estão na escola de manhã, ela se divide entre as tarefas domésticas. Os filhos também dão uma forcinha. Vitor, de 11 anos, por exemplo, seca e guarda a louça. E Vanessa ainda acompanha os mais novos na lição da escola. Uma rotina pesada para quem cuida sozinha da família. Com o R$ 400 que recebe de pensão dos pais às crianças e mais o Bolsa Família, ela sustenta a casa. Desde setembro deste ano, passou a ser beneficiada pela ampliação do programa, que aumentou de 3 para 5 o número de filhos menores de 15 anos com direito a receber o Bolsa Família. Antes eram R$ 176,00. Agora são R$ 230,00 a mais no final do mês. Ajuda bastante, ou na comida, ou numa roupa, num sapato. Ajuda em tudo. Com essa medida anunciada pelo governo, mais 1,2 milhão de crianças de 900 mil famílias foram incluídas no programa, totalizando 22,5 milhões de benefícios nesta faixa etária. Assim, o Bolsa Família reforça ainda mais o foco na proteção às crianças. Dados do Censo de 2010 do IBGE mostram que dos 16 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza, 40% têm até 14 anos. O dinheiro do Bolsa Família é muito importante no orçamento da casa, mas a Ivanesa sabe que o Bolsa Família não é eterno. E por isso, de olho no futuro, ela está fazendo um curso de qualificação oferecido pela prefeitura. Está aprendendo a cortar cabelo e a fazer a unha. Ela quer ser cabeleireira e montar o próprio negócio dentro de casa. Eu estou trabalhando, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Estou de olho. Então, isso vai ser bom para mim. Porque aí eu não vou ter aquela preocupação de estou saindo para trabalhar e não sei o que vai acontecer. E eu por perto, eu sei o que está acontecendo. A filha Rafaela, de 12 anos, às vezes serve de cobaia. Tira a viver, ela não tira não. Só de vez em quando. Preocupada com os filhos, Ivanesa sabe da importância do estudo e não deixa que as crianças percam aula. Ela quer um futuro melhor para eles. Oportunidade que não teve. Hoje, a gente depende do estudo demais, né? Porque se a gente não tiver estudo, então eles não têm que estar assim trabalhando. Então, pelo menos assim, eu não tive um bom futuro e eu quero que eles tenham, né? Eu quero que eles tenham. Eu quero que eles terminem o estudo. Eu quero que eles formam, né? E assim, eu podendo até assim ajudar numa faculdade alguma coisa. Eu quero sim ajudá-los. Eu quero que eles tenham, né? 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 Amém.